Vamos fazer um update rápido do Bitcoin agora aqui no curto prazo, que deu uma boa respirada e está agora cotado na casa dos US$21 mil. Mas eu gostaria de mostrar para você algo muito importante e também preocupante que está acontecendo na rede do Bitcoin, que mostra para mim que esse fundo ainda não chegou. Então, bora lá! Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito, se inscreve para acompanhar as análises. Participe também do grupo Telegram. E quem não assistiu a análise do professor Edgar de hoje de manhã, muito bacana mesmo, pessoal. Conselho vocês a assistirem. Vou deixar o link aqui em cima. Vão lá assistir, comentem também, deixe o like para apoiar aqui os conteúdos do professor Edgar, que ajuda bastante mesmo. É muito interessante e eu gosto muito. E também, só aproveitando aqui, quem tem experiência com o Mercado Futuros aqui, que é aproveitar essas promoções das corretoras que eu uso aqui. A PrimeSB3 está dando até US$7 mil de bônus, se você depositar, no caso, US$100 mil. Mas você ganha 7% garantido aqui de bônus se você depositar usando o cupom ANDREFALT7. Também tem a Bybit, que dá aqui até US$4 mil, mas a PrimeSB3 tem também de bônus se está valendo mais a pena, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado aqui do vídeo. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui. Tem coisas importantes que eu quero falar para vocês aqui do Bitcoin hoje nesse vídeo. Então, fica até o final do vídeo, porque isso aqui está me preocupando bastante. Realmente, o que está acontecendo com a rede e com os mineradores nesse momento é algo que realmente a gente tem que ficar de olho, tá bom? Então, pessoal, para começar aqui, vamos olhar primeiro no curto prazo o Bitcoin. Tivemos esse pump, a gente foi buscar aqui a casa próxima dos US$21.700 para o Bitcoin, tá galera? Então, para mim parece aqui que a gente está realmente só liquidando o pessoal, shortando, tá pessoal? Isso aqui parece ser realmente um short squeeze aqui do Bitcoin. A gente pode ver que os shorts aqui estão sendo massacrados, estão sendo liquidados aqui agora, tá bom? Então, tomem cuidado aí quem está realmente shortando o Bitcoin. A gente ainda está com um long short ratio abaixo de 1 aqui, tá? Mas eu acredito que a gente está próximo também de uma reversão aqui, pelo menos no curto prazo, tá? Eu estou de olho realmente no Bitcoin testar essa linha aqui que foi uma resistência aqui várias vezes, né? Agora aqui tem que tirar um suporte que seria na faixa próxima dos US$20.000 de novo, tá? A gente tem que segurar aqui acima dos US$20.000 para a coisa ficar boa para o Bitcoin, tá? Lembrando que também, fiquem de olho nessa formação que a gente poderia formar aqui também um ombro, cabeça e ombro para o Bitcoin, tá pessoal? Isso aqui, tá? Fiquem de olho nessa formaçãozinha aqui, tá? Esse ombro, cabeça e ombro aqui que a gente poderia formar, tá? Não quer dizer que vai formar ainda, tá bom? Então, fiquem de olho. Pode ser bem interessante de a gente testar essa região aqui, próxima dos US$20.000, né? A gente bater aqui em cima, testar essa região. Aqui em cima seria a faixa dos US$22.500, que eu falei ontem para vocês, que eu estou interessado, inclusive, shortar mais essa região aqui, tá? Aqui a gente pode buscar, inclusive, operação de long, se a gente retestar essa faixa aqui dos US$19.800 de novo, né? Ou US$20.000, a gente pode avaliar de fazer um reteste aqui. Inclusive, avaliar de botar stop aqui abaixo dessas regiões, tá? Acho que a região aqui próxima dos US$19.600, dos US$19.700, a gente pode ter a portidade aqui de long nessa região aqui, tá pessoal? Mas eu estou de olho para shortar aqui, tá? No curto prazo, nessa região dos US$22.500 e fazer long aqui a partir dos US$20.000, tá? Até a região aí dos US$19.800, mais ou menos, pode dar a oportunidade aí de a gente fazer entrar em operação de long, tá pessoal? Então, vamos ver se forma esse ombro, cabeça e ombro, tá? Mas eu não estou aqui muito apostando nisso, não. Vou acompanhar aqui, atualizo vocês ao longo do tempo. Aqui também a gente teve informações parecidas aqui, tá? Nessa região, a gente poderia ter formado também o ombro, cabeça e ombro aqui. A gente não formou, tá pessoal? Então, tome cuidado aí, tá? Eu acho que está cedo para dizer ainda. Eu estou de olho ainda, só atualizando vocês, nessas regiões para poder shortar mais pesado. Eu mostrei para vocês ontem no vídeo aqui. Estou de olho aqui nessa região próxima dos US$22.500 até os US$23.000, tá? Primeiro nível aqui, para começar a avaliar a posição de short mais, digamos, pesado mesmo. A gente vai ter com certeza resistência aqui nessa região. E depois aqui, realmente, essa região, pessoal, se der a oportunidade aqui, eu estou cogitando vender bastante aqui, tá? Porque eu, pessoalmente, acredito que esse fundo do Bitcoin ainda não chegou. E eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo, que é algo bem importante que você tem que ficar atento, tá? Antes de continuar, antes de a gente pensar parte, eu quero mostrar para vocês também no curto prazo o que está acontecendo aqui para o Bitcoin. Então, vamos baixar para o gráfico aqui de uma hora. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem essa cunha aqui também, que estamos rompendo para baixo, tá? Então, tomem cuidado. Já rompendo para baixo essa cunhazinha aqui agora. Então, a gente poderia, sim, se a gente perder essa faixa aqui dos 20.800, galera, a gente pode vir testar de novo aqui os 20.000 dólares, tá bom? Então, tomem bastante cuidado. Para mim, aqui pode ser, inclusive, um short no curto prazo pode ser interessante aqui agora de fazer, tá bom? Então, acho que esse é o gráfico que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá? Não vejo mais nada aqui agora que a gente pode ficar de olho. E vamos acompanhar se ele vai conseguir manter esse suporte aqui nos 20.000 dólares, né? Mas, para mim, é importante ele testar de novo essa região aqui dos 22.500, pelo menos, para a gente ter aqui uma esperança de formar um padrão de reversão aí maior, tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Também fiquem de olho aqui, só para mostrar para vocês, aqui, puxar o gráfico diário, ver se dá para ver esse canal também. A gente está no canalzinho aqui, ó, de baixo. Vou puxar o 4 horas que não está aparecendo. Acabei não configurando. A gente tem um canalzinho aqui de baixo para o Bitcoin também, tá? Então, desenha esse canal do gráfico de vocês para vocês entenderem onde está o preço aí, tá? Inclusive, o meio desse canal está exatamente aqui nessa região, essa região aqui, tá? Nos 22.500 aí, tá, pessoal? Então, acho que é interessante. Caso a gente conseguir formar esse ombro, cabeça e ombro, a gente ficaria de olho para o Bitcoin buscar esse alvo aqui, tá? Eu vou atualizando vocês aqui. A gente poderia buscar esse alvo aqui e testar quase o topo aqui nessa região aqui dos 27.600, tá bom? Mas eu não acredito muito, tá? Acredito que a região dos 25 até os 26 já seria muito interessante se o Bitcoin pegasse para a gente poder aí botar um pouco de cash, tá, pessoal? Porque eu acho que a coisa pode ficar um pouquinho feia aí, tá? Mas se a SP500 der uma respirada boa, a gente pode buscar essas regiões aí sim. Então, vou ficar de olho. Eu vou atualizando vocês à medida do possível. Participe aqui do Grupo Telegram, também o canal de alertas. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Dê uma olhadinha nos links aí que está tudo ali. Tudo que vocês precisarem, fontes, tudo eu boto aqui na descrição do vídeo. O pessoal acaba não olhando e perdendo aí coisas importantes, tá? Então, pessoal, basicamente no curto prazo que eu tenho para vocês, o Bitcoin é isso, tá? Então, não vou refazer outras análises que eu já fiz aqui no canal, tá? Acho que também é importante acompanhar a SP500 que deixou vários gaps aqui, tá? Está bem complicado de entender para onde a SP500 vai ir. A gente tem gap aqui para cima, para baixo. Aqui está bem complicadinho mesmo, tá, pessoal? Está difícil. Está difícil mesmo a SP500 aqui poder ver. O index do dólar também não tem muita... Não tem nada claro aqui também, tá bom? Em termos dos pools de liquidação aqui para o Bitcoin, também aqui agora não tem nada formado, né? A gente tem, inclusive, esses pools aqui sumiram aqui de cima também, tá bom? Então, aqui por enquanto não estou usando esse indicador para nenhuma operação, tá bom? E aqui na Binance a gente pode ver que a gente tem um delta bastante aqui favorável para os shorts, tá bom? Então, a gente tem aqui muito pool de liquidação de longs para baixo, tá? Então, tome cuidado aí com os longs de vocês. Se a gente perder a região dos 19.800 ali, pessoal, pode ficar bem complicado, tá bom? E acho que tem bastante liquidez aqui para baixo para o Bitcoin também, tá? Apesar de a gente ver aqui realmente com esse aumento do open interest e diminuição do long short ratio, tá? Mas, pessoal, a gente viu várias vezes que o long short ratio, ele só mostra para a gente aqui, na verdade, algum determinado risco aqui, né? Principalmente quando ele está muito alto, tá? Mas nessas regiões aqui de resistência, a gente tem que cuidar porque ele não é um indicador para mostrar para a gente que a gente vai continuar subindo ou não, tá? Acho que a gente tem que ficar de olho nas liquidações aqui também, tá? E variações do open interest. Agora, a gente, inclusive, parou de subir o open interest aqui, tá? Fazendo esses topinhos, então a gente pode reverter aqui agora no curto prazo, tá bom? Então, nessas liquidações aqui dão oportunidades boas para a gente realmente cair fora aqui vendendo, tá? Eu fui vendendo mais abaixo aqui praticamente. Eu vendi todas as posições que eu tinha de Bitcoin comprado lá abaixo, né? Vendi na região aí dos 20.500 dólares, né? Falei para vocês, inclusive, no domingo sobre isso. Porque estava feio, pessoal. Estava realmente feio. Agora a gente está liquidando já aqui, ó. Liquidando longs aqui, né? A gente teve agora mesmo aqui com essa queda. E que damos aqui mais 1 milhão de dólares longs, tá? Mas para mim, a gente pode ver o Bitcoin testar a casa aí próximo dos 20.000 dólares aí no curto prazo, tá bom? Vamos ficar de olho aqui. Estou deixando também esses indicadores aqui na live do canal, tá, pessoal? Mas é bom vocês avaliarem aí de adquirir o TRDR aqui. Porque ajuda bastante a gente poder ver aqui esses indicadores importantes. O book de ordem aqui nesse momento está bastante positivo aqui, tá? Tem mais compra do que venda, tanto no 2,5% aqui quanto no 1% até tem mais venda, tá? Mas esse 2,5% aqui a gente tem bastante compra. Muito mais compra que venda. Vamos acompanhar, tá? Mas acho que a região dos 20.000 dólares vai ser importante a gente segurar aqui agora no curto prazo. Mas então, pessoal, vamos falar sobre um ponto importante. O que está me preocupando aqui com a rede do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, ó. A gente está tendo um problema aqui agora na rede do Bitcoin, que é o seguinte, pessoal. Primeiro fator aqui, ó. Primeiro fator que a gente está com o custo de mineração aqui do Bitcoin. Agora aqui está na casa do, ó, de 23 mil, quase 24 mil dólares o custo de mineração de um Bitcoin, tá? E o preço do Bitcoin está na casa dos 21 mil dólares. Agora 20.800, né? Isso gera um problema porque os mineradores que não têm equipamentos atualizados, eles acabam, não vale a pena para eles, no caso, minerar Bitcoin, né? Esse é um problema bem grande, tá? Então, o que acontece, pessoal? Além disso, né? Além do preço não estar favorável para eles minerarem, né? O custo está alto, o preço não está bom. A gente tem outro problema também aqui, que é a questão da dificuldade aqui da rede, tá? Então a dificuldade está muito alta da rede do Bitcoin. A gente pode ver aqui agora que a gente está praticamente numa região extremamente elevada. Vamos olhar aqui a história da dificuldade aqui do Bitcoin, ó. A gente está extremamente elevada a dificuldade. O preço do Bitcoin, ele está extremamente baixo. Então o que acontece com os mineradores quando eles não conseguem minerar, não ter uma lucratividade nas operações de mineração, né? Eles começam a desligar equipamento e também vender seus Bitcoins. Esse é um problema bem grande, né? Inclusive a gente pode ver aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, da lucratividade aqui de mineração do Bitcoin. A gente está em patamares aqui da região de lá de 2020, pessoal, tá? Então outubro de 2020 aqui, tá? Então isso aqui é um problema. Não está lucrativo minerar Bitcoin. O Bitcoin está muito barato, né? Está muito difícil de minerar Bitcoin. Como você sabe muito bem, o Bitcoin tem um coeficiente de dificuldade, né? Ele é ajustado quanto maior a hash rate do Bitcoin, que inclusive subiu muito, né? Você sabe que a hash rate subiu bastante. Muitos players entrando aí em mineração. Isso gera uma dificuldade muito grande porque a gente tem que... O Bitcoin gera cada bloco a cada 10 minutos, né? Tem que gerar um bloco novo. Então, se tem muita gente minerando Bitcoin, ele vai aumentar essa dificuldade para garantir que os blocos sejam gerados aí em torno de 10 minutos. Só que isso encarece muito a mineração, né? Então, pessoal, a gente está tendo um problema aqui agora, que é a capitulação dos mineradores, né? Nesse indicador aqui, vocês podem ver, eu vou inclusive puxar o indicador para vocês aqui, ó. Aqui, ó, o hash rebonds, tá? É um indicador bem importante. Eu falei sobre esse indicador aqui lá em 2020, tá? Aqui no canal. Eu até vou deixar o link aqui em cima, quem quiser ver esse conteúdo em 2020. Vou ver se eu consigo achar o conteúdo aqui. Eu falei sobre esse conteúdo. Então, aqui a gente pode ver, ó. Quando a hash rate aqui de longo prazo, né? Ela... A de curto prazo cruza para baixo de longo prazo. A gente tem aqui a questão da capitulação, tá bom? Isso faz o que, pessoal? Geralmente, os mineradores começam a vender Bitcoin, tá? Nas... Nas... Quando eles têm oportunidade, eles começam a vender seus Bitcoins para poder, né, ajustar, inclusive investir em equipamento, né? Isso gera um problema, né? Tem muita pressão vendedora também nessas regiões aqui, tá? Então, além da manipulação que a gente tem para o Bitcoin aqui agora, eu acredito que nos próximos dois meses, pessoal, a gente vai ter problemas sérios aqui com a capitulação. Enquanto a rede do Bitcoin não se ajustar, a dificuldade da rede não... Ela não... Diminuir, tá? Eu acho que vai ser difícil aí os mineradores aí voltarem, tá? Inclusive, eu estava vendo aí, né... Não sei se foi no Telegram ou algum lugar que eu vi que os mineradores estão... Eles estão... Acho que foi em Twitter. Eles estão vendendo placas de vídeo porque elas não estão mais gerando lucro, né? Então, realmente, isso é um problema bem grande aí, tá? Então, a rede vai, obviamente, se ajustar. Eu não acredito que vai gerar uma espiral da morte para o Bitcoin, tá, pessoal? Longe disso. Isso aconteceu várias vezes. Só que é algo demorado. Então, a gente pode ter um problema aí nos próximos dois meses aí, tá? A gente está agora aqui entrando quase em julho. Então, vamos botar aqui dois, três meses. Então, teria aqui praticamente julho, agosto, setembro, pessoal. Então, a gente teria praticamente até setembro aí problemas para o preço que poderia levar, sim, o Bitcoin a buscar casas aí abaixo, né? Perder esse fundo aqui da região 17.600, tá bom? Então, tome cuidado aí. Eu acho que isso é um problema bem grande. Vocês podem ver aqui, inclusive, tem a história desse indicador. Se vocês puxarem o gráfico semanal, tá? Isso que dura bastante tempo também. Aqui a gente pode ver, a gente teve uma capitulação nessa região aqui, ó. Nessa região a gente teve uma capitulação, tá? Aqui, ó, durou praticamente que nessa região durou aqui cerca de dois meses, né? Exatamente dois meses e dez dias, tá? Isso gera uma pressão vendedora muito forte. Inclusive, o preço não conseguiu passar. Quando a gente conseguiu a hashrate aqui subir, a de curto prazo subir, né? Cruzar de longo prazo, o cruzamento de médias. A gente teve, então, o sinal de compra aqui, ó. O sinal de compra pitando. E o preço, então, disparou, tá bom, pessoal? Então, esse é o sinal que a gente vai ter que procurar aqui agora. É um sinal de compra também aqui desse indicador que funciona muito bem, tá? Ele tem uma chance aqui, tem uma assertividade aqui de 90%, se não me engano, tá? Faz tempo que eu não olho aqui, mas assertividade muito grande. Então, eu acho que a gente tem que sim agora aqui no curto prazo tentar diluir nosso risco aí, tá? A oportunidade que o Bitcoin der de buscar a casa dos 23, 24, 25, a gente tem que sim, aí, na minha opinião, vender um pouco, tá, pessoal? Porque a gente pode sim buscar fundos aí mais baixos pro Bitcoin. E eu tô apostando por enquanto aí na casa aí dos entre 13 e 14 mil dólares, tá? Eu acho que o Bitcoin pode buscar essa região aí, sim, tá? E fazer um processo demorado aí pros próximos praticamente 2, 3 meses aí. E lá por setembro, outubro, a gente conseguir ter uma recuperação aí do preço, tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso. Estejam preparados aí pro pior, tá, galera? Acho que também a SP500, dando essa respirada aí, a gente tem que botar um pouco de cash aí, preparar pra poder comprar, ter caixa pra casa do Bitcoin, buscar a casa dos 13 mil ou até um pouquinho mais abaixo, tá bom? Estejam preparados pro pior aí, esse é o recado do vídeo de hoje. Quem tiver alguma dúvida sobre a capitulação, tem vários conteúdos legais na internet aí. Tem esse meu vídeo que eu fiz lá em 2020, mais completo um pouquinho, tá? E vocês, é bom vocês entenderem isso aqui, então é algo que eu tô trazendo pra complementar aqui a análise do professor Edgar de ontem, de hoje de manhã, na verdade, ficou muito boa, tá? E eu acho que você tem que prestar atenção nisso. Tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados aí, os mineradores também, é uma questão importante pra rede do Bitcoin que impacta aí o preço. E esse é o recado que eu queria dizer pra vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você gostou, deixe aquele like pra apoiar, se inscreva no canal, ative todas as notificações, a gente se vê muito em breve, vou deixar também aqui como você operar aqui na Prime SBT e também na Bybit, aqui os dois tutoriais bem importantes, com bônus aí pra vocês aproveitarem também, tá bom? Então, um abraço, a gente se vê amanhã.